Quem canta seus males espanta no mantra, encanta, encontra o canto O santo que 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 mantra, encanta 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 o canto Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Canta o mantra, o santo encontra o canto. Quem canta seus mares espanta no mantra, encanta, encontra o canto. O santo quem mantra encanta, encontra o canto. Tch, tch, tch. Quem canta seus mares espanta no mantra, encanta, encontra o canto. O santo quem mantra encanta, encontra o canto. Tch, tch, tch. Quem canta seus mares espanta no mantra, encanta, encontra o canto. O santo quem mantra encanta, encontra o canto.